Doni, o negócio é o seguinte, essa pergunta a gente faz em todos os programas aqui que a gente grava. Faz aí a lista dos cinco melhores jogadores, na sua opinião, de todos os tempos. Pode ser jogadores estrangeiros e, claro, brasileiros. Cinco melhores de todos os tempos. Léo, eu vou ser assim, eu vou fazer a lista aqui, mas tem tanta fera, são muitas feras, né? Cara, mas eu gosto de futebol assim, meio antigo, assim, eu gostava, eu vou colocar um Pelé, né? Pelé? Esse não tem que deixar de fora nunca, que eu não sou ele. O Zico, pra mim, um dos maiores jogadores que eu vi na minha vida. Eu vou colocar aí o Cruyff, que eu sempre gostei muito do futebol do Cruyff. Vou colocar o Maradona. Maradona. E vou, tem quatro, né? E vou colocar aí o, tá faltando um, o Garrincha. Garrincha. E vou colocar o Ronaldinho Gaúcho. Yo!